Começa hoje a GLO, Operação de Garantia da Lei e da Ordem para Combate ao Crime Organizado. Essa operação foi decretada pelo governo federal depois dos casos recentes de violência no Rio de Janeiro. Militares das Forças Armadas vão reforçar o policiamento em portos e aeroportos do Estado e também de São Paulo. Vamos começar tendo as informações do Rio. Jefferson Monteiro está aqui na zona portuária da cidade e conversa com a gente ao vivo. Bom dia, Jefferson. Oi, Ana Paula. Bom dia para você e para todos. Pois é, as tropas vão reforçar o policiamento em áreas de competência do governo federal como portos e aeroportos onde justamente existe a informação de tráfico internacional de drogas e também de armas. A GLO mobiliza 3.700 integrantes das Forças Armadas que vão trabalhar por seis meses, ou seja, até maio de 2024. Da Marinha serão ao todo 1.900 militares. Nesse fim de semana a gente tem aí imagens, tropas da Marinha desembarcaram aqui no Rio. O objetivo é reforçar o patrulhamento na Baía de Guanabara, onde fica o porto do Rio, e na Baía de Sepetiba, onde fica o porto de Itaguaí, que tem muito movimento de entrada e saída de cargas internacionais. Há ações também no porto de Santos, que é o maior porto aqui do país. Dois mil militares do Exército vão aumentar o patrulhamento nas fronteiras para barrar essa movimentação criminosa. Também está previsto reforço no setor de inteligência das investigações da Polícia Federal. Na semana passada, o governo federal criou um comitê interligado de investigação financeira e retorno de ativos que eles estão chamando de cifra. Esse comitê pretende unir as inteligências das duas polícias, civil e militar, justamente para combater a lavagem de dinheiro das facções criminosas. Ana Paula.